E aí, Dunanço! Que é isso? Liguei, ó! A câmera começou! A câmera começou! Aí, galera! A gente ganhou uma bicicleta e a gente tá indo ali buscar, né, Dunanço? É, uma bicicleta de parmaria Parmaria pra nós, pra ir na padaria Ele rimou, né? Quero ver se ele vai na padaria de bicicleta Vou, meu! Vou começar a andar por aqui pelo par de bicicleta, ainda mais se ela tiver a cestinha que vai ficar legal mesmo Bota o cachorrinho na cestinha da frente prenda os gatos atrás Ah, tá bom! E a gente vai embora E aí, nós estamos indo lá buscar aqui no Cílio Cercado, né, Dunanço? Isso mesmo! Então vamos lá! Vê que você parou! Acho que ganhei dinheiro, né? Não é? Muito mesmo! Ó, já pus dois lados, velho! Quase vai bater na gente aí, passar direto aí Acho que ele... Ele passa umas duas vezes, três vezes Segura aí que vai filmando aí mesmo Juntando esse quadro Aqui é o caminho do meu trabalho Esse, né, Vivê? Eu venho andando aqui a pé É isso aí Não, eu venho andando a pé ou andando deitada? Vamos lá, vamos lá conversar com o pessoal aqui enquanto a gente chega lá A galera, eu tava falando sobre os cinco motivos que fez a gente tomar a nossa decisão pra vir pra cá, pra Curitiba Sair de Manaus e vir morar em Curitiba, né? Aqui é a entrada, ó Eu trabalho aqui, ó Rede de supermercado, o Jacumar Então vamos lá, voltando pra sul, foge não Ó, aqui tem uns peitinhos muito gostosos Foge, cabeçudo Que eu nunca comi, mas eu fico cheirando lá do balcão Lá dentro do... Aqui que eu trabalho Jacumar do Maestro Eu vou tirar o celular da tua mão Com licença, quem tá filmando é ele Pode falar Então vamos lá, galera Quando a gente veio aqui um ano atrás Foi antes da pandemia nós viemos aqui Nós viemos em Fevereiro de 2020 Quando nós chegamos em Manaus Aí virou o mês pra março Aí começou a pandemia Não foi, Su? Nós tava aqui, a gente tava acompanhando o que tava acontecendo só lá na China, né? Até porque a gente tava... A gente tava na casa da minha prima Vanessa e o marido dela é chinês, né? Então a gente tava acompanhando direto o que tava acontecendo lá É... Aí então Nós viemos pra cá fazer essa viagem pra cá pra conhecer, né? É... Isso que eu falo sempre pra vocês Bote no planejamento uma viagem Antes pra você conhecer o local Pra ver se você vai ir Chegando no local Você tem que ter aquele olhar de morador Não de turista Se encantar, como tudo é bonitinho Mas tem que tentar ver os pontos Positivos e negativos no local E foi o que nós fizemos, né? É... Caminhamos muito Caminhamos muito A gente só... Naquele período a gente só não andou de ônibus Porque a minha prima... A minha prima deixou o carro com a gente Mas a gente explorou A gente rodou muito A gente foi em bairros distantes A gente rodou nos barcos Ele fez aí a pé de um bairro pro outro Meu pé ficou doente Nós viemos a pé do centro Até no portão Até no bairro portão Nesse período a gente já tinha isso pra cá da minha sobrinha, né? Fiquei 15 dias aqui em Curitiba A metade a gente ficou na minha prima No Água Verde E a outra metade a gente ficou no portão Na casa da minha sobrinha No apartamento dela, né? E... Então o que eu tava falando pra ela aqui Um dos primeiros pontos É que a gente queria ir pra Portugal Né? A gente se encantou com a cidade Como era lá O pessoal fazendo vídeo Então tudo silêncio A rua é bem organizadinha Né? E... A gente... A gente viu isso aqui, né? Então a gente... Por isso que o pessoal fala que aqui é uma mini Europa, né? É bem parecido assim O estilo assim De tranquilidade Isso foi uma coisa que conquistou a gente Então a gente preferiu não ir pro... 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 Pra Europa E ficar por aqui Até porque por Europa A gente ia gastar um pouco mais, né? E aqui não Aqui já muda, né? Muda Querendo ou não Já muda muito assim O... Estilo de vida É... Clima As coisas são mais fáceis E... E assim... Se alguém vir visitar a gente É mais próximo Dá pra alguém vir visitar a gente E se a gente fosse pra Portugal Ia ser difícil alguém visitar a gente Que é um custo alto pra viajar pra lá Então esse foi o primeiro ponto, né? A semelhança com Portugal, né? Segundo ponto Foi a segurança Que a gente conseguia andar, né bebê? É... A gente andava bem por aí Sem ter medo... Não, a gente andava com medo, né? Quando via uma moto, né? Perto da gente Mas... E... E é isso aí Não estou estancando o carro, não 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 é eu que estou dirigindo, né? Mas a gente se sentiu seguro Andando nas ruas, né? A gente via as pessoas mexendo no celular e tal A gente ainda capinando a sua casa Que isso lá em Manaus Isso já não acontece muito O pessoal fica com medo de estar na frente da sua casa Então Esse foi um ponto que fez a gente Decidir também E vir embora, né? Até porque a gente já tinha passado Por umas situações de assalto A Soene foi assaltada aí Duas vezes na lotação Não foi isso? Indo pra igreja De casa pra igreja Sim A Eduarda foi assaltada Duas ou foi três vezes Aí a última O cara botou a arma nela E queria pegar a bolsa Ela não deixou Não foi a... Aí... Aí abandonaram o pessoal da lotação Num bairro lá distante Aí ela ligou de um celular de uma mulher E aí eu saí na doida atrás dela de noite Não foi? Ela ia voltar da igreja, não era isso? Ela ia voltar da igreja E a última cena foi a Yasmin Eu nem percebi que os caras Tavam com a escopeta na mão Eu passei no meio deles com a escopeta E fui lá abrir a porta da padaria Não foi? Sim E o cara tava lá dentro A pessoa se o policial me dá um tiro Ou então na hora que eu tô abrindo O traficante dá um tiro de lá de dentro pra fora Aí eu peguei as meninas e saí Então eu saí e pesou muito pra gente aí A gente já tava vivendo com muito medo lá em Manaus Então é meu trabalho também Tava trabalhando nos aplicativos E a todo tempo situações de risco Meus parceiros aí sendo assaltados e entrando na mala E o terceiro ponto, Sussu? Ah, o transporte? Não É, o transporte público Ele é muito bom o transporte público, né? A gente viu que os ônibus Quando a gente tava andando lá pelo centro A gente não andou na primeira vez de ônibus Mas a gente já viu a organização Quando a gente não andava cheio, né? Isso Aí a gente viu em questão disso, né? Outra, quando a gente veio aqui Tinha muito aqueles patinete elétrico Bicicleta elétrica que tu só fazia É botar no aplicativo, né? Liberar e tu podia ir sem precisar pegar ônibus É, a gente tinha ficado próximo do centro A gente conseguiu ir a pé e voltar E lá, assim, a gente já teve uma noção de Questão de facilidade de pegar ônibus O transporte, ter um ligeirinho Tem o... O expresso, que é o normal, né? E... Isso também já contou um ponto, né? A outra questão foi a escola para o menino Com todas as pessoas que a gente veio Que era da igreja que a gente conversou No período que a gente ficou aqui Em questão da escola Eles deram boas indicações Que a rede pública era muito boa, né? Que era organizada E... A questão da educação mesmo, né? Aí... Isso também foi um ponto que contou muito O... O outro ponto É a questão da qualidade de vida, né? Sim Qualidade de vida, assim, todo bairro tem um parque Olha aí, ó... Tem um parquezinho aqui, ó Parque uma praça, ó Olha aí como é que é, ó Uma pracinha aí, ó Acho que a gente já passou por umas três praças, né? Três praças Isso aqui é muito comum nos bairros É pequenininha, mas só de ter isso daí Tem um lazer pra criança da vinheta Isso Tem muita gente caminhando de manhã, de tarde, de noite Tá chuviscando, né? E o pessoal não para de caminhar Então, assim, é bem... É um incentivo muito legal, assim, pra se exercitar Por isso que o pessoal aqui Lá na loja eu vejo muito velhinho Bem de saúde, né? É Velhinho, assim, de 80 anos E andando fazendo compra sozinho Por causa disso Porque eles têm essa rotina de exercício De boa alimentação Isso é qualidade de vida Tanto é que eu Eu emagreci 30 quilos quando eu cheguei aqui, né, Sô? Sim Mas eu emagreci 30 quilos Tu perdeu quantos quilos, Sô? Não sei Mas a Sônia emagreceu Porque a Sônia chegou grandinha aqui também Tu tá me chamando de gorda, amor Não, fofinha Amor, tu perdeu a nação do perigo Fofinha, bichezinha Vem cá, Sônia Pode cortar isso Cortar não Só que aqui não tem corte Olha o teu dedo aí A gente chegou aqui na casa de uma amiga minha Que ela doa a bicicleta A gente vai lá e daqui a pouco a gente continua o vídeo A intenção não para, né, Sô? A menina ganhando uma bike agora E o Sônia está querendo comprar num dia para comprar uma bike Mas ela ganhamos uma Ela tá fazendo uma intençãozinha, né, Sô? É Ai E lá vamos nós Onde é que nós paramos? Qualidade de vida, né, Sô? Qualidade de vida, né? É Então aí, ó Se alimentar bem Aqui dá para comer bastante verdura, né? Bem baratinho, né? Sim Fruta Dá para comer bem Né? E a comida não é tão pesada Igual lá em Manaus Porque lá em Manaus é Pesada assim que eu falo assim Para nós, né? Falando aqui para nós aqui Eu acho que a nossa comida tem muito sabor Que acaba fazendo tu comer mais, né? É E Era muito fácil também de se alimentar de Fast food no meio da rua, assim De fechar salada 3x10, quicão 3x10 Com saudade Isso não é bom não aqui Pizza bem baratinho Qualquer canto assim Tinha a tia do salgadinho vendendo A tia do salgado O tio do pastel Vendendo aí baratinho Com suco E Então isso aí fez eu perder muito peso Quando eu cheguei aqui, né? Só para te ver Qualidade de vida, né? E Também eu faço muita caminhada aqui Para ir pegar a Manu na escola Às vezes eu vou ali a pé, né, Sô? E acho que eu estou melhorando aqui Graças a Deus, ó Então a gente já falou de que? A gente falou primeiro do que? Aqui a aparência, né? Com Portugal, né? Nós falamos sobre... Infraestrutura É, a infraestrutura da cidade É bem parecida, ó Olha só aqui assim, ó Cadê? Vou arrumar para ali, que ali é mais alto Aí dá para ver melhor Vou mostrar para vocês o que eu quero falar E aí o que mais a gente falou? Segurança Transporte Claro, né? Aqui tem defeitos, né? Tem defeitos Mas em comparação com o nosso lá Aqui está melhor Situações Aqui Puxa 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 A Patrulha Onde eu queria falar, ó Aqui a gente está no Ciccercada A outra parte do Ciccercada É muito grande, né? É E ela tem bastante comércio supermercado café cabloco 11 49 detergente aqui é a francês poderosa 1,69 olha aí é bem barato arroz bonitinho 5 kg tá 18,59 desodorante rexona macarrão orquídea essa marca é boa é peraí que eu tô fazendo os preços olha ali ó arroz cinti cercado 5 kg esse cinti cercado também é bom esse arroz 15 e 99 mais barato muito barato quanto talquinho de arroz aí na sua cidade comenta aí então foi isso a gente falou da infraestrutura da segurança transporte por qualidade de vida e o que mais barato ali o gás noventa e sete reais 3 kg tá barato eu já vi de 94 tá barato baixou de novo o gás porque eu comprei a última vez não foge do que a gente tá falando ou é os preços os preços a gente tem que comentar os preços tu faz eu esquecer de novo é que tu enrola muito de volta que eu não tô assim ó olha ali como dá para ver ó lá em portugal com os cara filma assim olha como é que é as as casas lá ó é assim mesmo a gente viu bem parecido assim a ponta das casas assim que as telhas elas são bem trabalhadas e também estilo colonial assim ó vermelhinha olha a ponta para ele eu tô apontando para lá ela olha com a cabeça mais no filme olha aí ó pra cima olha mais uma pracinha aqui ó todo o que a gente passar lá tem pracinha dá para caminhar dá para entendeu lá em Manaus é raro é raro a gente vê assim ó pete na rua abandonado tá também muito raro a gente não veio quase não veio gente sem tira nenhuma não sei se tem algum bairro aqui que tem onde a gente vê na rua mas ele tem dono é é o poveiro né é do estabelecimento o coveiro ele não é sem dono não tem um monte de dono no cemitério ele fica andando por ali solto mas ele tem a casinha dele tem tudo lá é na frente cemitério cachorrão preto lá em Manaus e tudo que você anda é merda de cachorro na rua e tem cachorrinho abandonado aqui é muito difícil a gente ver a gente tem algum lugar e eu também o aquele lado do terminal né também se eles são do terminal pois é a gente tem casinha lá dentro tem casinha tem a bufadinha pessoal deixa lá a ração deles essa área aqui é uma área de conversa aqui do 5º cercado mas aqui é uma outra chaxinha é bem maior a gente já mudou de perto eu acho que achei bacana também a área começou bem que a gente uma técnica do público e um e levar a consertar lá perto Essa aqui é a Carlos Frank, tem outra pracinha, é muita pracinha assim, e farmácia, meu Deus do céu, farmácia, todo canto tem farmácia, farmácia e como é que se chama nome de cachorro de pet shop, clínica veterinária, clínica veterinária, todo campo tem, galera que faz veterinária aí ó, que tá top, e assim os bairros sempre existem um banco dele ó, a caixa tá, mais ali o banco do Brasil, eles são tudo fechinho, a caixa tá mais ali na frente, aí ó, caixa, não é caixa, tem uma filhinha lá na frente, aí também concessionária, muita concessionária, o Boqueirão eu acho que ele é campeão de concessionária assim, eles chamam de garagem aqui né, tem bastante, material de construção também tem muito, estilo assim é, dentro de alumínio, estilo assim, aí ó, material de construção, bem chiquinho, bem diferente do que a gente vê em Manaus, ó, essa aí é bem grande, ui, seis reais a gasolina, olha aí a gasolina gente, seis e dezenove, olha a van, aqui tem um shopping, shop esporte, aqui que tem um cinema de dez reais, dia de terço, e a van, essa van, ela é legal, bem grande, é só amanhã, legal, esqueci dezenove a gasolina ali né, velho? é, caramba que a gente é barato, vai comprar peça aqui ó, de carro ó, três irmãos aqui ó, bacana aqui ó, bem baratinho as peças aí ó, passou, aqui no Chaxi, três irmãos pra quem tem, tá com veículo aqui, precisa comprar peça, olha os chileiros lá, esses apartamentos aí ó, que bonita, tá com veículo? não, tá com veículo 17 ano, mano, já toma dois águas pra pegar a Manu, já ligar pra mim, já tá perto de outra escola da Manu, tá ali a escolhinha dele, como é, até saiu todo mundo, ó, ah, beijo, vai lá! Não vou pegar caramba não Vou fazer, ajeitar a bicicleta e botar o cestinho Não é não Sussu? E vai embora Então Jorim vai embora, só tu posso Isso aí é comum Vai menina, tu vai subir a andar Sobe! Vixe! É grama Ela fica correndo daqui pra mim Vila Ela fica gravando Ela fica gravando Ela fica gravando Isso aí vai ficar com andando Ít konuşando Não vai fazer o que ela precisa A Mãe não vai ficar gravando Eu vou pegar Vai ficar gravando Filma aqui, filma daqui ó Daqui minha Vai, está vendo abaixo Não Vai, vai, vai Já, já, vou te ensinar pro dia Vou te ensinar pro dia Vou te ensinar pro dia Desce, desce Eu preciso chegar aqui pra dentro Aí ó Ah, por isso que tu tava me filmando Né, sacada de papo? Ficou com medo que tu foi do meu jeito Minha, pega o freio Sim, Minha Não sabe mais andar de bicicleta Vem, Eduardo, anda aqui Olha o que Ih Ela não vai cair aí E aí Seu pete Show E aí Tchau.